Galera, chegamos aqui em Conde, galera Eu nunca tinha vindo aqui É... Mas é uma bonita, ó Meio forte Vamos dar uma paradinha ali naquele barzinho ali, ó Sentar, comer alguma coisa, beber Aqui, ó, tem esse bar e restaurante panorâmico, mas tá fechado, ó Sensação de liberdade, né, galera? Gostoso demais, ó o horizonte O mazão Aqui nós já estamos na Bahia, galera No Conde Vou me informar ali direitinho no bar que praia é essa O meu nome da praia Já já nós estamos de volta, galera É nós, hein Galera Acabou de chegar o almoço aqui, ó Nós vamos se jogar, é um peixinho aqui Vem uma pescada dessa Eu pedi uma vermelha, não tinha Aqui Aqui, ó O carro dá pra ir Um atendimento muito bom aqui, é Como é o nome do bar aqui mesmo, velho? Barraca Vilagem, Barraca do Pú Barraca do Pú, né? É Pronto, valeu Valeu Atendimento bom aí, galera Ó, traga uma coca aí, por favor De um litro, sim Não vou beber mais Tomei só um copinho Eu vou pegar a pista ali, já, já Aí aqui, ó É a praia Sítio do Conde, né, isso Ó, galera Tem uma opção de hotel ali na frente Já, já nós vamos mostrar Entendeu? Quando a gente foi chegando A gente entrou por ali, ó E o GPS A gente na hora foi perder a entrada Que o GPS mandou E Entrou pra cá Entrou por ali A estradazinha de terra que tem ali Mas aí A principal mesmo é ali, ó A gente vai mostrar Depois que Terminar de comer aqui Uma pescada, galera Ficou no valor de 135, se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada aqui Foi 135 aqui Era muqueca E tal Só que aí tem uma opção também Com fritas pra Pra almoço, entendeu? A gente vai almoçar Que a gente vai seguir viagem pra Salvador Entendeu? Deu uma paradinha aqui pra conhecer A praia do Sítio do Conde Conde também Que a gente Gravou até um vídeo aí Mostrando um pouco De Conde E da Vila do Conde Aqui um lugar agradável, galera Indica aí a vocês Sossegado Masão Coisa mais linda Tá entendendo? Olha lá Sossegado Aí já já Eu vou mostrar ali A gente vai mostrar ali A pracinha que tem ali em cima O calçadão No caso Eu estacionei Eu voltei o carro Fui, peguei o carro E estacionei de volta Ali na frente Que é a entrada Que a gente perdeu Pelo GPS Erramos a entrada ali Mas de todo jeito Serve no mesmo lugar Pegou uma estradazinha de terra E a gente vai comer agora Um peixinho com fritas, galera Então servido Barraca, vilagem E é isso aí, galera Já já eu mostro mais um pouco Daqui da praia Do Sítio do Do Conde Viu? Masão ali A lua já tá saindo ali, galera Três e meia agora A gente já saiu um pouco tarde De Aracaju E também Entrou na Vila do Conde Pra mostrar E tal A Vila também E o Conde Aí atrasou um pouquinho Tomou uma cervejinha Esperamos o almoço chegar A hora passou rápido Já já A gente vai pegar a pista Pra Salvador, galera Vai gravar uns conteúdos lá também Pra vocês E tal Dar um passeio Entendeu? E é isso aí, galera Tamo junto Misturado Viu? Fica com Deus Vocês E até mais Já já eu vou mostrar ali A gente vai mostrar Um pouco da estrutura também Ainda ali de cima E a visão Viu? Tamo junto Galera Galera A gente tá saindo aqui Da praia Do sítio do Conde Do restaurante E vamos mostrar Mais um pouco aqui Do calçadão Pra vocês E das coisas aqui Isso Aqui Logo aqui Na entrada Da orlinha Aqui A gente vai mostrar Pra vocês A orlinha Aqui Do sítio do Conde Aqui logo na entrada Tem um portal Com essas estátuas Aqui De tartaruga Vou mostrar aqui Ó Que linda É bem aqui Na entrada Porque a gente Tem o GPS Quando a gente Foi no lugar errado Mas a entrada Principal É essa aqui Tem esse portalzinho Ó Com essa cobertura O mazão Lá atrás Isso Lindão Vamos mostrar Pra que esse calçamento Tá meio Aí logo aqui Já começa O calçamento Aqui da orla Com postes decorados Mas ali na frente A gente vai mostrar Aqui pra vocês Tem uns postezinhos Bem decorados Com peixes Seus detalhes Que são feitos De barra e madeira Aqui é bem calçada Ó Estoltar um pouco aqui Pode ter sido Por causa da chuva E tal Tem uns tartarugas aqui Segura aqui por favor E aqui Em toda extensão Aqui da praia Vocês vão encontrar Bares e restaurantes Aqui ó Tanto do lado esquerdo Como do lado direito São assim Mais ou menos Uns dez restaurantes Sabe E esses locais Esses restaurantes Eles oferecem Uma área coberta Com mesa e cadeiras E também disponibiliza As cadeiras e mesas Na areia Né Caso a pessoa Queira ficar Mais espalhada Assim na beira do mar É É extensão grande Mesmo Dá um zoom Aqui ó Dá um sossego Galera Um sossegão Mesmo Olá Todos os chuveiros Todos os bares Quer dizer Eles disponibilizam Chuveirão Sabe Se você quiser Sai do mar Né E aí tomar um banho Fica a disposição Do consumidor Ali mesmo No bar que a gente tinha Tinha três chuveirões Tem tanto maior E menorzinho Assim pra criança Também E aqui ó Você chegar Você vai chegar Por essa entrada Principal Dessa praia Do sítio do Conde Né A orla Ela fica aqui A direita Só que aqui Do lado esquerdo É onde fica Mais as barracas Isso Tem uma barra Que foi pra onde A gente iniciou o vídeo Ali tá até fechado E tal E a diferença Vai ser Que aqui do lado direito É calçado Ó Essa extensão O acesso aos bares É calçado Tem esse calçamento Aqui Esse calçado Já o lado esquerdo Vai ser na faixa de areia O acesso aos bares E tem esse hotel aqui Esse Top Beach Que eu vi Que é bem recomendado Nos aplicativos De hotéis É Esse hotel aí Né É Vamos dar uma mostradinha Aqui nesse calçadão Pra cara Galera É como esse calçado De Panema Do Rio de Janeiro Só que na Bahia Deixa ele pensar Que quebra aqui Ó Aqui ó As tartarugas Tem mais aqui também E é ótimo O local Pra tirar foto Com as crianças Então Tem mais aqui também Ó E aqui É a entrada principal A entrada principal Dessa orla aqui Tá pra A gente vai mostrar Vamos até ali Mais na frente E voltar aqui ó Te mostrar Esse calçadão Que parece o Rio de Janeiro Lembra né Lembra né O calçadão No Rio de Janeiro Né Mas era assim Deu como Na Bahia Tem os peixes E aqui tem mais opções De vários Aqui a diferença É que tem um calçamento Tá vendo Você já não fica diretamente Na areia Já o lado esquerdo Tem o mar Também tem bastante pedra Então Esse lado aqui Do sul É melhor Pra pessoa Tomar banho O lado de cá Você tá dizendo Esse lado aqui Do sul Aqui é melhor Esse lado do calçado Tem bastante pedra No mar Ali na Na beira da praia Dá até pra ver Aqui ó Tem umas ondas boas Pra surfar Eu acho que Tem que ser nessa área Que não tem as pedras Né E as ondas São bem fortes É Umas ondas boas E o dia todo Dois horas que a gente chegou Que o mar Tá assim Bem forte As ondas E assim Também tem uns quadriciclos ali Que eu acho que é pra alugar Tem dois quadriciclos ali Tá entendendo Tem outro barzinho aí Canoa Canoa, bar Entendeu E aí galera A gente vai voltando Pra mostrar o calçadão Ali a entrada E aqui Essa praia O sítio do Pond Ele fica Na linha verde Da Bahia Fica a 166 quilômetros Mais ou menos De Salvador Né Da capital Do estado E aqui Essa A linha verde Não sei se vocês sabem Mas ela é a primeira Rodovia ecológica Do Brasil Eu vi aqui no Google Né Gente Se eu tiver errada Foi o Google que falou É porque a gente Tá turistando Né galera Também a gente Não conhece tudo A gente tá conhecendo Eu particularmente Não tinha vindo aqui Você já tinha vindo Não Não tinha vindo Há tanto que a gente Errou Foi Deu um Veio pelo GPS Entendeu Aí saiu até Numa trilhazinha ali Mais na frente Entendeu Que era pra gente Ter saído daqui Esse calçador é bonito Tá entendendo Pit stop Tem um hotel ali Portal do mar Porque o sol Tá batendo mesmo De frente Mas a gente vai chegar Mais perto Pra vocês verem Galera Tem muitas opções Aqui da culinária local Né E as pousadas Também São bem legais Tem algumas Aqui de frente Do mar E tem bares Aqui Toda extensão Dessa orla Aí Tem esse aqui Que fica do lado esquerdo Ó Aqui a gente Já vai entrando Aqui Já vê o mar É aqui também Ó Pra quem quer Tem até o telefone Pra contato Hotel Portal do Mar Já fica aqui Já de frente pro mar Já saindo do hotel Indo pro mar Dá um mergulho Né Ver o marzão Que é bonito Esse estacionamento Aqui Galera Aqui Outro hotel Pousado ali Oásis Oásis Como se escreve felicidade Praia Como se escreve felicidade Praia É Praia né Praia é bom demais Tem outra pousada Tem outra pousada ali Galera Ó Mini pousada 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 Manhã Dourada Tem o telefone Também pra contato Ali ó E aqui galera A gente mostrou um pouquinho Da praia Do sítio do conto Pra vocês Essas opções aí De restaurante De pousada E tal Espero que vocês tenham gostado Galera Viu Fica com Deus todo mundo Tamo junto aí Misturado E vamos descer em Salvador Galera Agora Viu É Logo mais Vai ter uns vídeos aí Também de Salvador A gente mostrando Salvador E tal Viu Tamo junto galera Até mais Ó o solzão Valeu galera